E nós estamos aqui quase na boleia de um caminhão, na verdade uma carreta tanque, alegoria do Império Serrano. E como esse caminhão aqui, há cinco caminhões no desfile do Império Serrano, que vem com o enredo, é por aí que eu vou. Promete ser a grande polêmica desse carnaval, porque é motorizado o que contraria o regulamento da Liga das Escolas de Samba, mas por outro lado participa do enredo. Vamos saber aqui do motorista, que é um quase caminhoneiro de verdade, na verdade ele trabalha na fábrica do caminhão, como é que vai ser essa história? Você tem ordem de ligar ou não o motor? Olha, as instruções que eu tenho é que, na verdade como nós somos da fábrica, temos o maior interesse que ele tracionasse. Isso significa que ele antes. Mas a escola me informou que está preparada para empurrar também, para não burlar o regulamento. Mas aí como é que é? Você liga o motor ou não liga o motor? Não, não liga. Simplesmente deixa o caminhão em ponto morto e o pessoal empurra. Até aliviamos peso na carreta para isso. E você acha que, quer dizer, você vai tentar ainda andar com o caminhão tracionado, como diz você? A minha intenção é andar com ele tracionado até a concentração apenas. Dali para frente, aí é o que a escola definir. Bom, então tudo promete que a coisa vai ser complicada. Vamos lá, Leilane. Os compositores do Samba Enredo, da Império Serrano, a última escola a desfilar pelo grupo especial, estão aqui com a gente no botequim do samba. Esse Samba Enredo foi composto por seis sambistas. É o Samba Enredo que tem mais autores. Quatro deles estão aqui com a gente. O enredo desse ano da Império chama-se É Por Aí Que Eu Vou, uma homenagem aos caminhoneiros. Eu vou conversar aqui com o Solidão, para saber dele. Não é muito difícil compor um samba com seis autores? Não, não. Existe uma união, muita amiga mesmo, e aí nós reduzimos o raciocínio. Agora, algum de vocês conhece mesmo a vida do caminhoneiro ou não? Vocês se imaginaram nessa vida? Nós pesquisamos, pesquisamos. Aí, com uma pesquisa, aí associamos a ideia e daí surgiu o hino em prol do caminhoneiro. Ok, agora, enquanto eles cantam, eu queria saber do Luiz Fernando, a Império vai causar uma certa polêmica, porque está entrando com um caminhão, que é uma coisa proibida pelo regulamento, e com um merchandise que não chega a ser explícito, mas é, a gente olha e vê. Isso vai criar problema para a escola? Eu não acredito, quer dizer, é muito polêmica a questão. Na medida em que aparece o caminhão, quer dizer, o desenho dele, o design dele, mas não aparece o nome. Então fica muito difícil isso aí. Agora é polêmico, você realmente identifica que marca é aquela, mas ela não aparece. Então é uma coisa questionável. Então dentro do regulamento eles estão corretos? Ah, estão, no regulamento estão. Agora é de se analisar o regulamento para eles ser corretos mesmo. Rede Manchete, Carnaval Brasil. É, vida de caminhoneiro não é moleza. E isso a Império Serrano vai provar, vai mostrar na avenida, nessa homenagem que ela faz aos 5 bilhões de caminhoneiros do Brasil. Aqui do meu lado, Carlos Alberto, que é o diretor da comissão de frente. A comissão de frente vem assim, olha, caracterizada de caminhoneiro. Tem até um medalhão de São Cristóvão, óculos Ray-Ban. E aí, o que vocês pretendem aprontar na avenida? Nós pretendemos aprontar a simplicidade do caminhoneiro, que é a simplicidade do país. Então nós, muitas vezes, somos solitários e solidários, porque nós levamos uma carga preciosa que sem isso o país não anda. Agora, não é só trabalho, nós vamos viver também de brincadeiras. Inclusive, nós estamos propondo a fundação da FIPA, a Federação Internacional de Purrinha Association. Vocês vão jogar purrinha na avenida? Purrinha na avenida, que é mais popular talvez até do que o próprio futebol. Quer dizer, nós vamos sempre vencer, né? Quem vai perder é quem veio antes. Ok, Marisa Bastos. Bem, entre uma das novidades que a Império vem mostrar nesse carnaval, está um caminhão motorizado, quer dizer, o caminhão está andando por própria tração. O Oscar Lino, que é o chefe dos caminhoneiros, é o presidente da escola, explica pra gente se já pode isso, já vale? Bom, o negócio é o seguinte, desde o momento que esteja dentro do enredo, o Estatuto da Liga permite. Agora, se não tiver dentro do enredo, aí é um caso a estudar. E se nós estamos falando da história do caminhoneiro, se nós não trouxéssemos caminhões, eles aí iam alegar o seguinte, pô, o Império veio com o enredo todo, veio com alegoria maravilhosa, mas faltou o caminhão. Então, ele não pode falar nada, porque não está faltando nada. Está certo, então. Rede Manchete, Carnaval, Brasil. Quem está aqui com a gente agora no Botequim do Samba, são duas figuras importantíssimas na Império Serrano. Seu molequinho, presidente de honra, e o Tico, puxador do samba-enredo. Seu molequinho esteve até ainda agora no barracão da escola, preparando tudo. Seu molequinho dá tudo em cima, a escola está prontíssima para entrar. Está pronta para fazer, para cumprir com a sua obrigação. Um abraço para a minha velha que está em casa, coitada, que ainda não me viu desde ontem. O senhor tem trabalhado muito para botar a escola na avenida? Muito, muito, muito mesmo. Mas é um trabalho que cansa, mas dá prazer? Dá prazer, dá prazer. Seu molequinho estava no maior nervoso aqui, porque a escola está preparando e ele vai ter que ir. E o Tico... Obrigado, seu molequinho. O Tico também. Tico, qual é o segredo de ser um bom puxador de samba? É entrar com muita calma e pedir a Deus que a escola entra no compasso com harmonia e com evolução maravilhosa para a gente poder fazer um bom carnaval. Aí o puxador aparece bastante. Ok, então boa sorte para você e bom desfile. Está legal. Maurício Assunção. O Império Serrano vai mexer. O carro da Biala da escola já está aqui na concentração. Pronto, deixa eu prender. Eu sempre vou conhecer. Um outro carro. É a Trig Solange. Solange, que barrigão, hein? Seis meses, estou aqui para representar a mulher do caminhoneiro grávida que fica em casa esperando o retorno do marido. E quem é o caminhoneiro? É ele? É ele. E a filhinha também? Milton Cunha e a filhota, que não é nossa, mas faz conta. Obrigado. Vamos agora com o Paulo Lima. Essa ala que você está olhando aí agora, está acompanhando, é a ala do bem-querer, que representa o petróleo. São 120 componentes. Por enquanto, aqui na área da armação, está todo mundo do Império Serrano meio apavorado, porque nesse espaço aqui, que nós vamos chegar até aqui, nesse espaço aqui, nesse momento, já deveria estar toda a bateria aqui. Mas como é que você pode acompanhar? O espaço está vazio. Está vendo uma corre-corre para saber o que está acontecendo. Parece que tem um problema com um caminhão da escola, que quer entrar, e a liga não permite que esse caminhão entre. Então, esse problema está chegando aqui. Vamos ver o que a gente pode ouvir sobre esse problema da escola. Vamos ver quem está aqui, o Zé Luiz, que é o produtor, que está ao lado da gente. Bom, o problema é o seguinte. Por enquanto, a bateria não chegou, e nós vamos continuar aqui. Estamos agora a Solange Bastos. Bem, nós estamos aqui entre a armação e a concentração, com os ritmistas da bateria que já apareceram aqui. Na verdade, a bateria já foi chamada pelo alto-falante, não apareceu o resto da bateria. O pessoal que está dizendo que o diretor, o Oscar Lino, o presidente, falou que a hora da concentração aqui era só 10 para as 4 da manhã. Mas aí, como é que fica? Estão esperando. É, nós estamos aguardando vir o diretor de bateria, o presidente da bateria também, o Tião, já vem andando aí. A bateria já está se adiantando. Olha aqui, um diretor aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Apareceu um diretor aqui de harmonia. Como é que é seu nome? Carlinhos. Carlinhos, o que está acontecendo que a bateria ainda não se apresentou toda? Eles estão vindo aí agora, estão vindo aí todo mundo aí. O problema ali da refinaria, Carlinhos? Vai entrar aqui agora, vai entrar. Os caminhões tiveram que manobrar, né? É, vai entrar agora a refinaria e os outros carros. Afinal, os caminhões vão ter motor ligado ou não? Agora pode, agora pode. Por quê? Porque agora não é proibido mais, não. Por que que não é, Carlinhos? Porque é na liga, liga, no regulamento da liga. Bom, estão dizendo aí que vão ligar o caminhão. E o Império está dizendo que vai entrar com caminhão e tudo. Paulo Lima. Bom, nós voltamos aqui para a área da concentração, na área da armação. Estamos com o presidente da liga, o capitão Ailton Guimarães. O problema com os caminhões da Império Serrano, me parece que não pode, pelo regulamento, trazer dois caminhões para a avenida. O senhor já está tomando conhecimento desse assunto. Qual o procedimento? Quem julga são os jogadores do quesito alegoria. A escola só pode trazer caminhão motorizado desde que venha embutido, estilizado. Como o primeiro que a escola passou aqui. Como o primeiro que a escola passou ali, que é o carro abriado. Está estilizado. Se o caminhão vir assim, está estilizado, o jogador do quesito é que vai achar se é a infração ou não. Está certo. Está aí, o capitão Ailton Guimarães. Por enquanto, a bateria ainda não chegou aqui. Nós mostramos para você mais uma vez o espaço da bateria e voltamos a Paulo Stein. Ok, Paulo Lima. Aí está, então, se preparando a Império Serrano. E a gente continua computando o seu voto com a escola do coração. Preste atenção que mais tarde, um pouquinho, você vai ter aí, você vê a central de computação da Rede Manchete. Onde chega o seu voto e imediatamente é colocado no computador. E a gente recebe toda a informação aqui, controlando para você. Continue votando. Está combinado? Daqui a pouco a gente volta. Rede Manchete, o maior espetáculo da tela. Olha a cais de raiz, gente! Kaiser, a grande cerveja do carnaval. Chegou o Chamburcy Diet, iogurte de baixa caloria. Se não fosse Chamburcy Diet, essa cena não seria possível. Essa também não. Nem essa. Muito menos essa. Agora imagina essa cena sem Chamburcy Diet. Nem pensar. Viver em forma é possível. Chamburcy Diet. Filco Itachi, o som que atrai quem entende de som. Olha a arisco aí, gente! Tomado da arisco Tarantela da arisco Espagueto da arisco Quero subir arisco Pustar arisco e tudo bem Arisco tem Vem, vem, vem que tem Pode ter arisco, todo mundo passa bem Arisco tem Vem, vem que tem Arisco Pode ter Com arisco da samba Não perca a pista do Disque Samba Você pode faturar uma picape Ford F1000 Turbo É só ligar para este telefone Repetir a palavra-chave que vai aparecer no seu vídeo durante o desfile E votar com o coração na sua escola preferida Disque Samba Uma atração exclusiva no Carnaval Brasil Unicis, informatizando o Carnaval Pampa 1.8, linha 91 Siga este líder Qualidade Ford é compromisso e participação Poranduba, um sucesso como livro integrado Contém lições de português, matemática, ciências e estudos sociais Para o ensino fundamental Professor, escolha o melhor para os seus alunos Bloque, livros de qualidade Noite Campeão dos Campeões Clube Sili Libanês Apresenta o sexto concurso de fantasias vencedoras em luxo e originalidade Dia 15, sexta-feira no Clube Sili Libanês Realização Belino Melo e Arnaldo Motel Apoio Itatiaia Turismo Muito bem, conforme o prometido Aqui está o troféu Requentando os tamborins Que a gente chamou naquela hora E estamos entrando aqui no último bloco Troféu especialmente Escolhido e editado Com todo carinho para vocês Muito bem, atenção, Roda VT Primeiro um troféu Teve nas letras dos enredos De quatro escolas de samba Troféu Ping Pong Para estes carros alegóricos O da Grande Rio E o da Mocidade Repeteco no troféu Ping Pong Para os dois banhos O banho da Mocidade E o banho da Imperatriz Troféu Ana Raio e Zé Trovão Para a simpática dupla de Mestre Sala E porta-bandeira Da Grande Rio E finalmente para a Dersi Gonçalves Que saiu pela Viradouro De cadeira de rodas E peitos de fora O troféu Dersi Gonçalves Só ela mesmo, né? Requentando os tamborins Volta quando os tamborins Estiveram necessitando Mais uma vez Do nosso calor Um bom final de carnaval Para vocês Rede Manchete Carnaval Brasil O carnavalesco Ilva Mar Magalhães Da Vila Isabel Foi escolhido Pelos nossos comentaristas Para receber o troféu Manchete Pela Vila Isabel É claro Ilva Mar Magalhães O carnavalesco É isso aí Vamos agora Ao camarote De Dolores Estrada Dolores Estrada Entrevista um dos maiores Cineastas brasileiros Que saia do mundo Neville de Almeida Meu amor Eu queria saber de você Neville o seguinte Um filme conta uma história E uma escola de samba Também conta uma história Você faria um filme Com quatro mil Figurantes Integrantes Atores Olha Eu faria um filme Com quatro figurantes Com quatrocentos figurantes Com quatro mil figurantes E com quarenta mil figurantes Se fosse dessa qualidade Que nós temos aqui Na Marquês de Sampucaí E que a gente encontra Na Rede Manchete também Muito obrigada Nós ficamos satisfeitos Muito satisfeitos Me diz uma coisa O Império vem falando Dos caminhoneiros Que frase você colocaria No seu caminhão Se você tivesse um Olha Os caminhoneiros São os calbóis modernos Eles abrem as estradas Eles descobrem o país Pra gente Eu colocaria a frase Não siga o rebanho Deixe que ele o siga Muitíssimo obrigada Rede Manchete Carnaval Brasil A Gal Costa Não desfila Há mais de dez anos Mas nem por isso Deixa de pressejar O desfile Das escolas de samba Gal, o que você está achando Do carnaval A cena? Bonito como sempre Eu ontem não pude vir Vim hoje Na segunda-feira E estou achando Um desfile muito bonito É sempre uma festa Tão bonita Tão emocionante Por que você parou De desfilar? Eu desfilei um ano Fui convidada pela Imperatriz Em 1980 Para desfilar Tive a primeira experiência Foi maravilhosa Mas depois Preferi assistir Eu não sou muito carnavalesca Não Eu gosto de ver Fala pra gente agora O que você pretende fazer Nesse ano Agora Bom, esse ano Devo escucionar Com o meu show Cal Plural Pelas principais Cidades do Brasil Saí de uma temporada No Canacão De três meses A princípio Os projetos São esses Que eu gravar um disco Disco no estúdio Com parte do repertório Do show Gal plural E alguma coisa nova Composta Uma coisa inédita E São esses os planos Muito obrigada Rede Manchete Carnaval Brasil Vamos aí Ao botiquim Do samba Com Leilane Noibart Aqui na área De armação O Império Serrano Já tá pronto Pra entrar na avenida Tá aqui na área De armação A escola fez uma homenagem Muito bonita Às origens do samba Porque a bateria Entrou em ritmo de jongo E quem tá aqui Com a gente agora São duas figuras Também muito famosas Na escola Que é a Miriam Persia E o Bob Nelson A Miriam tem mais de 19 anos Não é isso? 19 anos de Império Serrano E que fantasia é essa Que você vê esse ano, Miriam? Isso é borracha Isso é uma borracha É feita com peças De automóvel É porta Borracha da porta Borracha do espelho Isso aqui é uma peça Que eu não sei o que é Que eu não entendo de mecânica É toda feita de borracha E de espelhos E você vem no chão Ou vem no carro? No chão Que prefere? Prefiro Eu sinto mais a escola O Bob Nelson É O Bob Nelson tem 30 anos de Império 31 esse ano E ele é um dos introdutores do gênero country no Brasil É verdade Eu comecei em 1943 cantando country em toda a América do Sul E como é o estilo country? Dá uma palhinha do que é o estilo country? Na minha fazenda eu tenho um boi Esse boi se chama bota no meu Agora o Bob Nelson é mestre de cerimônias Ele vai apresentar a escola, né? Eu sou apresentador da escola na avenida Dos destaques e tudo Boa sorte, então Bom desfile pra vocês Boa sorte pra Manchete também Quer dizer que dessa vez eu virei Manchete Certamente Olha, fala pro Mão Jardim Que eu mandei um recado pra ele Que essa Ana Raio Zé Trovão É a cara do Bob Nelson Tá certo Muito obrigada Paulo Lima Tá dando um grito de guerra agora O tipo do gato A escola é bastante apavorada Já tem praticamente De conferir ali 3 minutos E só agora a escola começa a aquecer Vamos acompanhar um pouquinho O tipo de gato aqui no grito de guerra Olha o tipo aí É dia e noite, sol, chuva lá voeu Céu estrelado no prado tão forte Pouco me bordo com frio ou calor E a chave é por aí que eu vou, eu vou Esperando um futuro bem melhor Na fé do meu protetor E é chão, é chão Poeira e estrada vou embora Transportando o progresso por aí Por aí, por aí Voça bonita Por mim não chores Eu te prometo que um dia eu volto aqui É chão, é chão Poeira e estrada vou embora Transportando o progresso por aí Por aí, por aí Voça bonita Por mim não chores Eu te prometo que um dia eu volto aqui O clarão O clarão da lua cheia Na boleia do meu caminhão O retrato da família A distância não é saudade Que aperta o coração Devagar Devagar Também é pressa E eles resolveram abandonar O brilho dos paetês Das lantejolas E trocar tudo pela criatividade Olha só Aqui alguns representantes de alas A gente vai começar por aqui Olha Esses aqui são os bandidos Que assaltam os caminhoneiros Nas estradas Elas duas aqui Essas duas aqui Representam a cidade grande Que deslumbra o caminhoneiro Principalmente o caminhoneiro mais humilde E ela é a PM Que tá no dia a dia Da vida do caminhoneiro E aí vai dar em férias É império na cabeça, amor Botão que tá quebrado Dos caminhoneiros Pela estrada do Brasil afora Levando tudo de bom e do melhor Para o exterior do Brasil E para nossos pequenos estados também Maurício Assunção O Império Serrano É a última escola de desfile O desfile já está com 5 minutos Mas a bateria ainda tá aqui Ainda tá aquecendo Porque houve um atraso lá fora Na concentração Agora vamos dar uma olhada Nesses componentes da bateria A fantasia da bateria É simples Mas com certeza É uma das que está mais Está mais em sintonia Com o enredo Que fala sobre caminhoneiros Vamos falar com esse componente Que é bem pequeno Qual é teu nome? William Quantos anos você tem? 11 anos Há quanto tempo você toca recorreco? Oi? Há quanto tempo você toca recorreco? Esse é o primeiro ano Que eu tô no campo repení Falca um pouquinho pra gente aí Vamos agora com o Solange Bari Bem, aqui na concentração Em meio aos fogos Nós estamos aqui Diante da ala das crianças Com Raquel Valença Que é responsável pela ala das crianças Ela é filóloga E ritmista também Ou de outra escola da Paraíso Do Tuiuti Raquel, o que significa Essa fantasia dos meninos? As crianças vêm representando Os anjos da profissão de São Cristóvão São devotos da profissão de São Cristóvão E você tá de quê? Eu tô de polícia rodoviária A diretoria do Império Serrano Vem de polícia rodoviária Raquel, você acha que Toda essa inovação Que a Império tá fazendo Nos materiais No enredo nas fantasias Vai segurar esse campeão? Vai Vai dar super certo Porque é uma coisa espontânea Vamos encerrando Que tá entrando aqui Vamos lá Leilane Ok, gente Aqui na armação Os primeiros carros estão entrando Agora o relógio Já marca 7 minutos de desfile Nós estamos aqui com um dos diretores Da Império Serrano Esse carro vai dar pra cumprir o tempo Entrando com 7 minutos de atraso? Vai dar Porque nossos carros Tivemos um problema Que são muito grandes Entendeu? Inclusive quebrou um carro nosso Que nós tivemos de recuperar Na concentração Mas a gente vai Vai tá com um carro a menos então? Não, o carro vai vir O carro vem Dá tempo de recuperar? Aqui o carro tá vindo Já revocado por outro O outro é sucaca Você acha então Que não vai ter problema De perda de tempo? Vamos recuperar Vamos recuperar 4 mil componentes 4 mil componentes Boa sorte então Volte, filho Você acha que dá Dá pra eles recuperarem Esse tempo Pela sua experiência Luiz Fernando? Olha, o que eu vi lá Foi muito angustiante A escola não tava armada Uma confusão muito grande Uma desorganização terrível Eu cheguei lá agora A escola A bateria já vindo pra cá E o portão fechado ainda Alguns diretores Escolhendo quem podia E quem não podia entrar Você acha que isso foi Por causa da mudança De lugar pra armação? Eu acho que talvez Que tenha acontecido Eu queria só ressaltar um detalhe Eu não admito Que uma escola Da capacidade Do quilate Do Império Terrano Escreva atrás Nas costas Dos ritmistas Ritmistas Sem o ter mudo É ritmista mesmo Isso é dano em cima De uma escola Do grupo especial Ok, tá aí o problema Ok, tá aí o problema A escola tá entrando Com um pouco de atraso Vamos ver o que acontece No resto da avenida Paulo Stein Ok, Leilani E a câmera indiscreta Taca novamente Ela está escondida Atrás de um espelho Na concentração Sem perceber Quem passa por ali Entra como personagem Do nosso samba-enredo Intitulado Tributo à vaidade Do velho oeste Do seu af Hatice Toma-nredo Fui Tenta Fui Fui Tenta Fui Tenta Fui Grêmio Recreativo, Escola de Samba, Império Serrano. Presidente Oscar Lino da Costa Filho, O Enredo É Por Aí Que Eu Vou, Carnavalesco, Ney Ayam. Autores do Samba Enredo, Edu do Pagode, Ibrahim Solidão, Beto Bernada, Valdir Sargento e Elci. E aí, puxadores do Samba Enredo, Chico do Gato e Paulo Samara. A bateria vem com 300 componentes. Primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira, Selminha e Cizinho. São 160 baianas e 200 crianças. Está aí a Império Serrano. Enquanto a Império está vindo aí, vamos ao camarote de Dolores Estrada. Nós estamos agora encerrando essa transmissão do camarote da Dolores Estrada. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer toda a equipe que está conosco na Chapada dos Guimarães, nesse Brasil inteiro, dando um duro e sendo super-heróis. Um beijo muito grande para toda a equipe. Passar agora para Marcos Caruso. Eu quero dizer o seguinte, para aqueles que estão acordados até 3 e meia da manhã, esperando essas emoções maravilhosas, vivendo essas emoções maravilhosas, continuem ligados na manchete que a Ana Raiz e a Trovão vai trazer, depois da Chapada dos Guimarães, emoções fantásticas no sul, do sul ao norte do Brasil. E viva Dolores Estrada! E para as crianças, um beijo em todas as crianças brasileiras. Elas são lindas. Continuem escrevendo. Eu amo vocês. Ed Manchete. Carnaval Brasil. Carnaval Brasil. Carnaval Brasil. Carnaval Brasil. Carnaval Brasil. E pra você votar na escola do seu coração Agora, depois, você vai votar na melhor do carnaval Até terça-feira de noite E você concorre ao Ford Turbo F1000 O presente da manchete pra você Repórter Solange Bastos E nós estamos aqui com as baianas Que estão, nesse momento, entrando na Marquês de Sapucaí Com uma roupa belíssima Toda de retalho Daqui Tia Toda, a baiana mais antiga do empário Tia Toda, a senhora já saiu de retalho Quanta gente já saiu no empário Há muitos anos, desde a mutação O que a senhora tá achando do enredo? Original Se querem favor, originalidade É isso daí, muita sorte pro Império Desde o manchete do Carnaval Brasil A companheira aí, que não tem salho e porta-bandeira Mas a grande polêmica da Império Serrano São esses dois caminhões aqui Esses dois caminhões que estão tentando criar uma polêmica da associação A escola está completamente atrasada Os componentes estão chegando, morrendo por aqui O Império está completamente atrasado Você pode observar Pela expressão dos diretores aqui, ó Os diretores de arma O Império está todo mundo afavorado Todo mundo afavorado Império Serrano, muito atrasado A bateria do Império Serrano Tive dois exemplos, muito interessante O primeiro é o mais novo diretor de bateria E o segundo, o mais velho componente O mais novo diretor é esse aqui, o Pretinho Pretinho, quantos anos você tem? Dois Há quanto tempo você é diretor de bateria? Daqui do Império é seu segundo ano Não é muita responsabilidade pra você, não? Muita, muita coisa na cabeça Obrigado Agora vamos conhecer o mais velho componente Quantos anos o senhor tem? Dois Dois Há quanto tempo toca no Império Serrano? Dois Dois Obrigado Vamos agora com Leilani Noibá Chiquinho do samba agora foi invadido pela polícia Temos aqui uma polícia feminina e uma polícia rodoviária Duas figuras da mais alta importância na Império Serrano É a Tia Lália, uma das figuras mais importantes, mais antigas da escola Tia Lália, a joia que desfila há tantos anos Alguma vez imaginou que a sua escola fosse colocar caminhão na avenida? Eu gostei É um caminhoneiro, um homem que luta na estrada Um tema muito bom O cara tá achando bonito esses caminhões na avenida? Gostamos Homens que trabalham com a sua família Morrem na estrada É a homenagem da Império Agora tá causando uma polêmica enorme Sobre a possibilidade ou não desses caminhões de fato estarem desfilando Pode esses caminhões estarem desfilando? Pode, porque aí nós vamos fazer uma homenagem aos caminhoneiros Não tá fazendo parte de risa Parte de homenagem aos caminhoneiros do Brasil Mais nada É a palavra da Império Vamos ver como é que fica Paulo Lima Bom, tá chegando aqui a ala das baianas E a escola continua agitando Deixa eu chegar aqui, eu tô no diretor A escola tá atrasada, porque o que que houve? Tá atrasada, eu tinha que entrar a 3,50 Mas tá meio agitado, pessoal, né? Não, 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 não Os diretores estão tentando manter tranquilidade Mas a escola tá perturbada em toda a cidade Vamos até Palmstein É isso aí Olha, toda essa polêmica em torno do desfile dos caminhões Eu li todinho de novo o regulamento agora Não tem qualquer artigo que fale sobre a utilização de carro motorizado Já existiu em regulamentos anteriores a proibição Dizendo até que os carros poderiam ser motorizados Desde que tivessem embutidos dentro da própria alegoria Eu acho que a melhor definição nas entrevistas todas Que nós tivemos a esse respeito Foi do próprio presidente da Liesa Da Liga Independente das Escolas de Samba O capitão Ailton Jorge Guimarães Que disse o seguinte Isso é uma questão pra observação do júri competente O júri que vai julgar as alegorias E se ele interpretar que os caminhões fazem realmente parte do enredo Que eles estão estilizados para o desfile Vai competir aos julgadores desse quesito Dizer se a escola, entendeu, vai ganhar uma boa pontuação ou não Mas não existe qualquer artigo que mencione perda de pontos pela utilização Isso é bom ficar pesado Eu li todinho o regulamento novo que eu tenho aqui me entregue pela Liesa Estou agora inclusive na mão com a orientação para os julgadores Vou ler aqui detalhadamente sobre a orientação para o julgamento desse quesito E daqui a pouco eu vou dar mais uma palhinha a esse respeito Solange Bastos na concentração Bom, aqui na concentração quase entrando na armação Está o carro alegórico do posto de gasolina Onde deveria um vestidãozinho e chororó Mas que não apareceram A curiosidade é que as bombas são de verdade Como os caminhões que já passaram aí E vocês viram, olha lá Está o Robson lá em cima Que é destaque da própria escola E 12 modelos Está um pouco complicada essa entrada da escola aqui na avenida Porque a escola deveria ter armado do outro lado Eu não sei por que veio para esse lado Mas eles estão parecendo compensar isso com muita garra Paul Stein Ok, Solange Vamos agora com o repórter Maurício Assunção É a porta-bandeira Selminha Quem já está aqui em frente ao box da bateria do Império Serrano É a porta-bandeira Selminha Que, de uma certa forma, pode-se dizer que foi importada do Japão Para desfilar pelo Império Selminha, fala com a gente Que história é essa de morar no Japão? Não, não foi morar Foi uma temporada de seis meses E voltei só para o Carnaval Você foi importada pelo Império? Não, não Eu fui a trabalho Mas eu sou imperiana de coleção E eu voltei só para o Carnaval Estou adorando Obrigado Vamos agora com o Paul Stein Ok Olha só Você acompanha agora a letra do samba-enredo do Império Se tiver em grande vacinação Os cabalos da vida doci É dia e noite É dia e noite Só o João lá doeu Seu estrelado ou no quadro Eu tô no quadro Vou por imóvel Com o frio ou calor E a agenda é muraí Que eu vou Eu vou Cheirando o futuro é melhor Na terra do meu corpo E a chão É chão Coelho e estrada Por fora Descortando o progresso Como é o poder O poder O poder Eu te lembro Que eu te lembro E a chão É chão Coelho e estrada Por fora Descortando o progresso Eu te lembro O poder O poder Eu te lembro Que eu te lembro O poder 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 A Cidade Grande No Botequim do Samba, Leilani Noibax Olha, aqui no Botequim do Samba agora tem mais um componente da Império com a gente Ele se chama Rogério e é de uma aula chamada Metanol, é a sua aula, Rogério? Isso, Metanol Essa é a sua fantasia, como é que é? Tem uma bomba de gasolina? Olha só, a fantasia dele, ala Metanol, é uma bombinha de gasolina Para você é contra ou a favor do Metanol? Sou contra, é muito perigoso Mas tá saindo de Metanol? Tô, né? Proteste, é proteste Agora, Rogério, me conta uma coisa Você alguma vez pensou que você fosse ver caminhão dentro dessa puca aí? Não, nunca O que você tá achando? Demais, diferente Você acha que a escola pode ganhar mesmo com essa novidade toda? Campeonato, é revolução no carnaval isso aí É a opinião dos sambistas da história Paulo Stein Ok, Leilane, olha, aproveitei esse tempo e li a orientação, o manual de orientação dos julgadores do quesito alegorias e adereços Veja só, que é muito bom pra interpretação A adequação ao enredo, cumprindo a função de transmitir com suas formas e efeitos as diversas partes do conteúdo do enredo Devendo necessariamente possuir significado A sua originalidade, ou seja, a sua capacidade de ser criativa, imaginosa e ou inventiva Observando-se a maneira própria de utilizar, recriar ou estilizar formas Quer dizer, não fala necessariamente sobre o problema da utilização de carro motorizado Mas fica... A questão, se ele for um caminhão puro e simples Se o jogador achar que há uma alegoria sem imaginação, sem criatividade Ele pode até conceder uma nota mais baixa do que seria um caminhão estilizado aqui na avenida É uma questão, realmente, interpretação O Guimarães falou certinho Olha só, no disco samba Passa a frente pro terceiro lugar A mocidade independente de Padre Miguel Na votação pelo coração 15.1% percentuais Veja a flor em primeiro 24.4% Segunda a mangueira 16.8% caindo Você vê, mocidade já encostando na mangueira 15.1% E em quarto lugar, a portela 14.8% Em quinto, Salgueiro 8.6% Bete Carvalho Eu queria dar um recado aqui pra quem tá nos ouvindo Que o carnaval não é só aqui na Sapucaí Depois da Sapucaí, eu vou lá pro terreirão do samba Que é aqui atrás da Sapucaí Onde rola uma coisa adorável Que são várias barraquinhas De escolas, das escolas Dos blocos carnavalescos E a gente come, bebe Toma uma cervejinha e tal E escuta música à noite Ainda rola até de manhã Até meio dia Uma hora da tarde Duas horas da tarde É uma delícia E eu tenho o prazer de ser a madrinha desse terreirão Que ainda vai ser inaugurado oficialmente O dia que ia ser inaugurado Teve um temporal Então ainda vai ter a inauguração oficial Do terreirão do samba Que vai permanecer o ano inteiro Onde vai ter manifestações culturais E vai ter um palco lá Então vai ser uma coisa muito importante pro samba E também A Avenida Rio Branco Que é uma maravilha Em que vai ter o desfile do Cacique de Ramos No meu bloco E Bafo da Onça E vários blocos de Afoxé Vocês não podem perder isso também Que na Rio Branco O carnaval É maravilhoso E na Sapucaí Amanhã vai ter Também desfile Então era esse recado que eu queria dar O carnaval não acabou Ainda tem muita coisa pra se ver O carnaval não acabou E tem o retrato da família A estrada da saudade Chega todo o coração E devagar Devagar Também pressa O carnaval não é bom De profissão Roda, Roda Roda E te gravando estrada No mundo encontrei Cidade grande Que fascina Dos cabarets da vida Torcimos E Roda, Roda 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 E te gravando estrada No mundo encontrei Cidade grande Que fascina Estrada Os cabarets da vida Torcimos É dia e noite É dia e noite Lão chuva da noite Céu estrelado Tchau 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 Aqui é céu, é céu, poeira e estrada, vou embora, transformando o assunto por aí,ports a bolita, morrindo a chora, eu te prometo, que um dia volta aqui. Aqui é céu, é céu, poeira e estrada, vou embora, transformando o processo por aí,portando o assunto por aí,房enda, morrindo a chora, eu te prometo, que um dia volta aqui. O cara da lua cheia, na boleia do meu caminho, o retrato da família, a distância traz saudade, abre o coração. E devagar, devagar, não tem pressão, o card na mangueira, não é bom, de provisão, roda, 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 roda. De vular, rodei, de vular, na estrada, novo mundo encontrei, cidade grande que fascimação, nos chamar da vida, doce ilusão, roda, rodei. De vular, bande estrada, novo mundo encontrei, cidade grande que fascimação, nos chamar da vida, doce ilusão, roda, 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 roda. Estrelado ou tocado, tanto faz Ou como embora do bom, frio ou calor Minha agenda é por aí que eu vou, eu vou Esperando o futuro, o que é melhor Na terra do que eu vou, eu vou E chego o mar de chão É chão, coelho e estrada, vou embora Desportando o prato O meu prato é por aí, por sabonete Por mim não chore Eu te prometo que um dia volta Que é chão, é chão Coelho e estrada, vou embora Desportando o progresso por aí Por aí, por sabonete Por mim não chore Eu te prometo que um dia volta Oh, clarão Boca, caramba, boa, cheia Na morena do meu carinhão Edição da tarde com Leda Magli Carlos Bianchini de segunda a sábado Meio dia e meia Diz que samba, a Unisys estará computando o seu voto Para que você concorra ao sorteio de um Ford F1000 Turbo Comissão de Enfrentes, Enfrentes, Enfrentes e Enfrentes Eles distribuíram um documento Que é uma comissão que habitualmente vem muito ricamente vestida Mas a comissão diz o seguinte Vem mostrar a simplicidade, a vida, enfim O dia a dia do caminhoneiro Simbolizado através de sua roupa simples Do seu despojamento de vida Das sinalizações da estrada De suas reverências, seus gestos Formando comboios Irreverentes jogos de integração Enfim, vem vivendo a estrada A vida da estrada Devo dizer que eu sou madrinha dessa comissão de frente Que eu tenho o maior carinho por isso E realmente Estou encantada com a coragem Que essa comissão Que é composta de membros antigos do Império Serrano São todos membros do Império Serrano Vocês podem perceber, inclusive, que não há uma preocupação com altura e corpos Porque cada vez mais as comissões de frente Vêm se preocupando com a parte estética, física dos seus componentes Especialmente a altura Comissões de frente do Império Tem gente magra, gente gorda, gente baixa, gente alta Não tem que nem Eles são uma comissão de frente tradicional E vem realmente profundamente simples Primeira vez que eu vejo isso Estão de parabéns Porque assumiram realmente integrar o enredo da escola Eles estão beijando o santo padroeiro, né? Eles estão beijando os motoristas Que é o santo padroeiro Cidade grande e fascinação Luz que a mais da vida é doce Contigo, ademonei, morrer Tendi minha boa estrada Novo mundo me encontrei Cidade grande e fascinação Luz que a mais da vida é doce É dia e noite, é dia e noite Luz que a mais da vida é doce Luz que a mais da vida é doce O povo me importa Comprei o calor Viajeando é por aí Eu vou Esperando um futuro bem melhor Na fé do meu protetor E é chão, é chão Diz que samba E você tem aí a última chance Pra votar na Escola do Coração 021-552-3993 Você vota Olha só Usando a senha Carnaval É a última chance Pra você votar na Escola com o coração, hein? E você concorre ao Ford F1000 Turbo 0-0 O carinho presente da Band 7 O carro abre alas É... Quatro cabines de caminhão Com uma coroa imperial O carro abre alas Meus amigos, o carnaval do Império Serrano é um carnaval surpreendente Porque a escola joga com risco total Trazendo o enredo baseado em fantasias e alegorias Nada tradicionais, nada dentro do que se espera da escola de samba Ou seja, riqueza, luxo e essas coisas todas que a gente vê E que em maior ou menor grau aparece duas escolas Com maior ou menor atividade do seu carnaval do Império Serrano Mas a Império Serrano dá uma volta, faz 360 graus e parte para um esquema complemento diferente No uso de material e no uso da própria concepção das fantasias e dos carros Partindo do enredo que exige esse tipo de utilização Mas também poderia ser feito com os moldes tradicionais O fato é que, quando digo um risco, é que ela está arriscando a uma mudança que pode significar muita coisa Pode significar uma consagração total ou uma não compreensão da parte geral e um desastre da escola É um grande risco, mas um risco que se explica dentro do panorama total da escola de samba Que de vez em quando resolve, dá uma virada e salve o que puder E a Wolfsburg, dá uma virada e salve o que nem a pisar E na segunda risco, mas deattered tudo E eu falo que não gostava que ounder É um grande risco que se compreenda Não dá outra risco, mas de gravitação O caramba, a lua, a ceia Na boleia do meu carinha Então, o retrato da família A resposta da saudade Seu rapaz do coração Devagar, devagar No grande, na bangueira, meu irmão De profissão, roda, rodeio Roder, rodeio Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Esse aí é o carro de finaria Que tem uma sequência O carro falava aí, a continuação É essa aí não Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Cidade grande, vem facetas Os demais da vida dançam É a dia, é a noite, é a dia, é a noite Sol, chuva, lá, foi Relado, autobrado, autofaz Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Transportando o progresso Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Sentir, se viu Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Viva o ano estrada, novo mundo encontrei Volando na loa cheia Na moleia, no bocadinho Ele tem o retrato da família A resposta da saudade Se a poupa do coração E devagar, gente Devagar No grande, na bangueira, meu irmão De profissão, roda, rodeio O meu, rodeio Você já começa a ver aí os caminhões motorizados. Detalhe importante a chamar a atenção é que a escola teve uma preocupação com esses carros. Ela tampou discretamente a marca desses carros, quer dizer, eximindo aí sim a proibição de uso de merchandising, que consta no regulamento, quer dizer, o caminhão com a sua marca coberta já deixou então existir um merchandising explícito. E ele enfeitado, de repente pode ser realmente interpretado pelo júri competente, como integrante das alegorias, estilizado do jeito que a gente está vendo aqui, fazendo parte do enredo. O que você acha, Haroldo? Você tem toda a razão, é exatamente isso. E um detalhe curioso também é que o caminhão do meio, né, leva as bandeiras dos Estados Unidos e do Iraque. num pedizo de paz. Aliás, o caminhão também do lado esquerdo leva para a palavra paz, cercado, ladeado pelas bandeiras dos Estados Unidos e do Iraque. Quer dizer, o samba serviço da paz, né? O que você acha, Haroldo? O que você acha, Haroldo? O que você acha? O que você acha? Na boleia do seu cabe, então? O retrato da família, a gente também vai saudar. O que você acha? E devagar, gente! Devagar. Também é pressa, otado da baguera. E agora? Então? Filhos do Sol, a minissérie gravada no Brasil em Machu Picchu, no Peru. De terça a sexta, depois de Ana Raio e Zé Trovão. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao sorteio de um Ford F1000 Turbo. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao seu voto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao seu voto. Você já viu ao fundo mais dois caminhões motorizados. Os primeiros eram caminhões tanques, agora são caminhões de carga. Da mesma forma como os da frente, também estão com a marca encoberta. O Império desfilando, vamos ver a letra do samba em rede para você cantar junto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao seu voto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao seu voto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto para que você concorra ao seu voto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto. Diz que samba, a Unicis, estará computando o seu voto. Música 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 Bem, impressionada, eu estou com as alas do Império Serrano. Estava fazendo um bom desfile, mas principalmente pela aceitação dos figurinos simples que são exatamente adequados a esse enredo. O Império é uma escola conhecida por gostar de luxo, assim como a Portela. Inclusive eles dizem, é viludo, paitei, pluma, Império Serrano. Mas realmente a escola aceitou o enredo de Ney Ayam e está vindo com algumas fantasias, inclusive, muito bem interessantes. Demonstrando o enredo, como a gente acabou de ver, de posto de gasolina. E a escola realizou perfeitamente bem os figurinos que ele indicou. Música Atrás desse carro vem o primeiro par de mestre Sala e Porta Bandeira, que é Selminha Sorriso, que foi, começou com o fascista de Velho Serrano, foi segunda Porta Bandeira e esse ano assume a primeira bandeira da escola. Ela vem com o Cizinho, que já foi mestre Sala do Império e volta esse ano também. Estão exatamente agora, diante da cabine de jurados, para ser apresentada. Música Vamos ver dentro de mais algum tempo. A figura de Calixto, Calixto Prato, o homem que introduziu o Prato na bateria. Ele vem à frente, tocando o seu instrumento. Música Mais uma vez, a frente da sua escola, Calixto. Música Cidade grande, cidade grande, equipa sirena, dos cabalais da vida, torci, me guarda, pode, pode, pode. Música Cidade grande, cidade grande, equipa sirena, dos cabalais da vida, torci, me guarda, pode. Música Cidade grande, equipa sirena, dos cabalais da vida, torci, me guarda, pode. Viajando, viajando, viajando é por aí, eu vou. Esperando o futuro bem melhor, na terra do meu mar, viajão, viajão. Boa estrada, boa, transportando o progresso, boa, nossa, hein. Aí estão, Selminha, Sorriso e Cizinho. Reparem que também a roupa do mestre Salles da Porta Bandeira vem estritamente dentro do enredo. A saia dela é feita de placas de caminhão, de automóvel, enfim, trapos. Uma inovação, uma audácia de Leiaiã, criando e desenvolvendo esse enredo do Império Serrão. E agora a bateria que vem sob a direção de dois, também de duas gerações. Sebastião dos Santos, que é da família do famoso mestre fuleiro. O Império Serrano tem muito isso, gente, pessoas da mesma família no encargo de direção. E ao Cizinho Gregório, que foi o primeiro diretor de bateria do Império, o diretor de bateria mais antigo da escola, ainda vivo. E que é um símbolo do Império Serrano. Mário Augusto, falando na bateria, o Lúcio Fernando, nosso companheiro lá, na armação, foi dar uma olhada na bateria. Estão aí os componentes com roupa de mecânico. E ele viu nas costas escrito, Império Serrano, ritmista. Só que esse ritmista tem I, R-I-T-I-M-I-S-T-A. Não é o português correto, seria com T mudo. E ele deu uma bronca aqui, não podia conceber uma escola como o Império Serrano, dando essa informação errada de português. Mas será que dentro do contexto, né, do caminhoneiro, a gente sabe que o nosso povo, de uma certa forma, infelizmente, não tem uma grande cultura? Será que isso poderia ser visto pelo jurado dessa interpretação assim? Olha, eu acredito que o jurado deve entender que é um enredo que tem exatamente a interpretação do tema, né? Eu acho que isso aí não tem erro nenhum, não tem erro nenhum. E eu acredito que pro próprio sambista tá bem coerente, tá? Esse problema de português... Nós temos que ter uma recomendação no caderno do jurado, enquanto a letra do samba, da liberdade poética na criação dos versos, tá? E no uso do próprio português. A bateria do Império Serrano, que é famosa pela sua excelência, tem no primeiro surdo de marcação, o Magu. No segundo, vem o Biratã Maluco. No terceiro, o Zé Augusto. E também, no terceiro surdo de marcação, o Faísca, famoso Faísca, que foi diretor de bateria do Império até o ano retrasado. Deixou de ser seu diretor pra ser seu mundo surdo de marcação. O que é um exemplo muito bonito de humildade dentro do samba. No repique, Sílvio, Zé Augusto e Guerreiro. Na caixa, Pira, Cinzento, Zaya e Zé. No tamborim, eles chamam de maestro, viu, Paulo? Eles não chamam de maestro, maestre, maestro do Dagô. No Agogô, Edgar, no Prato Calixto, como já falou o Haroldo, e Tio Eugênio. E no tarol, Theo e Pinho. Agora, tem também uma inovação que vem na frente da bateria, além dos diretores adultos. Vem Zé Pretinho, que é o diretor da bateria Mirim, da Escola de Samba Império do Futuro. Que está começando, esse ano, a inovação. O diretor da Império do Futuro verá sempre agora, junto com os dois diretores adultos. Que está começando, esse ano, a inovação. Que está começando, esse ano, a inovação. Você já falou sobre fantasia, enfim, a estética da bateria. Mas e a bateria como bateria mesmo? Você que é entendido profundamente do assunto, que tal? Bateria legal. Serrinha em peso. Desceu a serrinha toda. Os quilômetros estão injuriados. Estão vestidos de mecânico. Vista pegando. Vista pegando lá que está danado. Bateria legal, bateria compacta. Está segurando bem a escola, o império bem grande. Está aí a rapaziada riscando no tapete. A escola fazendo um bom desfile. Meu compadre Oscar, está de parabéns. A estrela do bolo, transportando o progresso. Bola por aí, força. Haroldo Costa, eu não sou comentarista. Eu sou aqui, junto com Eliakim Araújo, apresentador do... Na transmissão do carnaval pela manchete. Mas eu faço uma observação que eu gostaria do seu comentário. Para mim, a Império Serrano é a escola que está trazendo as fantasias mais baratas no sentido custo. Mais simples no sentido custo. Mas a Maria Augusta falou de grande efeito. Você concorda com essa observação? Concordo plenamente, concordo plenamente. Aliás, eu já havia acentuado isso logo no início. Porque o império partiu para uma virada, uma virada total, absoluta. Uma virada de 360 graus. Quer dizer, saindo de qualquer esquema tradicional e partindo para um tipo de fantasia e de material para a fantasia inteiramente diferente do que ela costumou fazer e todas as outras. É uma mudança de grande risco. E alto risco. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Você ouviu, né, Beto, o que eu conversei com o Haroldo sobre a fantasia, né? São, para mim, o Haroldo concordando, as fantasias, talvez, assim, de menor cuspo nesse carnaval aqui na Marquês de Sapucaí. E você ouviu o comentário do Haroldo. Mas lembrando o Joãozinho 30, de dois anos atrás, do lixo, que tipo de comparação você pode fazer? É, eu acho que é meio por aí mesmo. Porque se a gente for ver bem a realidade brasileira, a realidade brasileira é essa aí que eu estou vendo aí na rimeira. Então, acho que o Império Serrano tem suas razões de colocar esse carnaval, que é o carnaval da crise. É o carnaval, é o Brasil. Agora, com a criatividade, né? E com muito samba no pé e com uma bateria fantástica e com a dignidade que o Império Serrano tem, é uma grande escola. O retrato da família A escala da saudade E de vagar, meu portão! De vagar, também é pressa O grande da manhã da manhã Vamos rolar! Olha! E rolar, rolar De brava na estrela Novo mundo encontrei Cidade grande Que fascinação Dos chavarés da vida doce Olha, rolar Milkshake O musical de todas as tendências Todo sábado, quatro da tarde As escolas, os bailes, os desfiles de fantasia Todo carnaval sensacional em manchete e fatos e fotos Eu vou inspirando o futuro mesmo Na fé, na fé do meu prato E a chão, é chão Vou em estrada, por fora Transportando o progresso Vamos a sair, forçando-lhe Corrindo ao chão É o dignamento que eu tinha E a chão, é chão Vou em estrada, por fora Transportando o progresso O progresso Forçando-lhe Vou em estrada, por fora O dignamento que eu tinha O granão O calão da roaxia Na bordanha do meu caminhão O retrato da família A espetão da soldado que a minha E devagar Devagar, devagar Volna a lanche No Rei Coop O 부�лиз Onde 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 Coop Onde Música Música Olha, continuam maravilhosas fantasias em termos de interpretação de enredo. Música A ala de pneus que nós acabamos de ver, fantástica. E além de estarem muito bem interpretadas em termos de criação, elas estão bem feitas. Elas estão dando para sambar, elas não estão quebrando, elas estão dando liberdade aos componentes. Música Muito interessante. Música 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 O carro que se aproxima do vídeo tem alguns cartazes interessantes. Por exemplo, AIDS. 10 mil mortes em 10 anos. Trânsito, 50 mil mortes por ano. Música 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 Esse desfile se soma às várias emoções que nós tivemos a oportunidade de sentir neste desfile. Essa inovação do Império Serrano, que revoluciona a estética do carnaval carioca, pelo menos neste ano de 91. Da mesma maneira como o Joãozinho 30 revolucionou a estética do carnaval dois anos atrás com ratos, urubus, lágrima e fantasia. Música São desses momentos que ficam na estética do carnaval, não importa nesse caso o resultado que menos importa. O que importa é a audácia, a coragem e a determinação em apresentar alguma coisa diferente. Tem gente nova na caravana de Dolores Estrada, Ângela Leal, José Dumont e Evandro Mesquita. A história de Ana Raio e Zé Trovão, de segunda a sábado, depois do Jornal da Manchete. Tinta nova cor, a tinta oficial da Passarela do Samba. Música 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 Olha, eu estou começando a falar emocionada, que nem o Haroldo. Estou me lembrando do meu ano da ilha, dos meus anos de ilha do governador. A gente fazia o que podia, numa escola pequena, não é o caso do Império, quer dizer, o Império não tem o poderio de outras agremiações que se apresentam no grupo especial. Mas a ilha, na época, era uma escola bem menor, bem mais pobre. E a gente também teve que ousar para aparecer, né? O Império não precisava disso. O Império já é uma grande escola tradicional, das mais importantes do Rio. Mas eu estou profundamente emocionada com o trabalho de Ney Ayam em fantasia e alegoria, desenvolvendo o seu rio. Música 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 É, Império vai passando aqui na cabine da Rede Manchete. Vamos aos nossos comentaristas. Música Opinião de Mestre Marçal. O Império fez um grande desfile, conforme disse a Maria Augusta. O Ney Ayam inovou, partiu para uma outra jogada, um outro tipo de... E está aí o Império. O grande desfile do Império, bateria muito boa, escola alegre, escola para cima. Parabéns para o povo da Serrinha. Maria Augusta. Olha, eu já falei o que tinha que falar, o Império passou muito bem. Eu estou emocionada realmente com o visual da escola, com a audácia do Ney Ayam, mais uma vez eu falo. E a bateria. A escola é um desfile excelente. O samba, que é um samba que não é de excelente qualidade também, mas ele conta o enredo muito bem e deu uma boa harmonia para a escola. Estou ficando um pouquinho preocupada agora com o tempo. Diante da nossa cabine, 73 minutos, quando o máximo é 80. Vamos ver o que acontece se o Império tem esses 7 minutos para chegar até o fim e fechar o portão. Mas dito que vai andar. Vai andar tranquilo, Maria Augusta. Beto de Carvalho. Eu acho também que o Império esse ano passou muito bem. Um samba não muito conhecido, bonito, mas não muito conhecido como outros, os outros. No entanto, levantou a avenida e a própria escola estava muito animada. E acho que foi um desfile bastante ousado do Ney Ayam, carnavalístico. E marcou uma nova Império Serrano. Parabéns, Império. Parabéns, Serrinha. Haroldo. Não tenho muito a acrescentar, senão louvar mais uma vez a coragem do Ney Ayam. E a coragem dos integrantes, dos componentes da Império Serrano, que adotaram o enredo, compreenderam e levaram férias. Tanto que apresentaram um desfile com a maior alegria, dignidade e sabendo que esse ato pode ser um ato de revolução, de mudança. E só isso bastava para aplaudir e explicar a presença do Império Serrano nesse desfile. E foi um fechamento digno, bonito. Parabéns ao Império Serrano, parabéns a todo mundo da Serrinha. Grande desfile. E agora o bloco da manchete, que já é tradicional todos os anos aí na Marquês Sabucaí, o bloco do Arrastão. É dia, é noite, é dia, é noite, é dia, é noite, sou chuva lá, vou eu. Céu estrelado, o alfombrado, o calo faz. Vou comer morto com o frio, vou calor. Viajando é pura, aí que eu vou, eu vou. Esperando o futuro melhor, na pele do meu protetor. E é chão, é chão. Vamos lá na dispersão com o repórter Paulo César Andrade. Aqui na dispersão, onde a escola Império Serrano vem terminando o seu desfile, nós conversamos com o Sula Miranda. Ela é cantora e foi destaque na Império Serrano como rainha dos caminhoneiros. Como é que foi esse desfile, Sula? Foi, te impressionou demais? Foi exatamente o que você esperava? Olha, é super emocionante. E é muito melhor, porque eu tendo o título de rainha dos caminhoneiros, é uma maneira de eu homenageá-los com essa, com a escola. E de certa forma, estou sendo eu homenageada, que recebi esse presente maravilhoso. Pude dar e receber em troca, uma troca de energia maravilhosa. E realmente, acho que é, não tenho nem como explicar, é uma emoção muito forte. Para você, a escola esteve perfeita na Avenida? Olha, eu não pude ver, porque eu vim no primeiro carro, no Abraço. Mas eu tenho certeza que eles fizeram o melhor, que deram o melhor deles para os caminhoneiros, para o Brasil e para o mundo. Ok, bom carnaval, então. Obrigada. Rede Manchete, Carnaval, Brasil. O filho do empresário Ricardo Diniz Junqueira, dono da usina Vale do Rosário, foi sequestrado na noite de ontem, quando brincava na porta de casa, em Orlândia, no interior de São Paulo. Uma outra informação é que está chovendo muito em Guarulhos, Grande São Paulo, onde duas casas já desabaram. E um assalto no Banco do Brasil, agência central de Belém do Pará. Os assaltantes levaram 3 bilhões de cruzeiros. Maiores informações daqui a pouco. Vamos com a repórter Carmen Amorim. No carnaval, tudo é folia. Todo mundo cai no samba e esquece das coisas do dia a dia. Como, por exemplo, o pacote econômico do governo e o tabelamento de preços. Os fiscais da SNAB parecem que estão bem longe aqui do Sambodo. Nós estamos na Praça 11, bem ao lado da Marquês de Sapucaí. E aqui os vendedores não estão respeitando a tabela. Olha só esse aqui. Está vendendo a cerveja gelada, a garrafa, por 300 cruzeiros. O preço de tabela é 175 cruzeiros. Amigo, por que não está respeitando o congelamento? Está vendendo a cerveja a 300 cruzeiros. É porque todo mundo está ganhando no samba. A gente tem que cobrar o preço que a gente quer. Todo mundo está cobrando. As barraqueiras, todo mundo está cobrando esse preço. E que os fiscais não estão aparecendo por aqui? Não, apareceram por aqui até agora no momento. Estão livres, então? Até ao briar. O senhor está pagando quanto pela cerveja? Não estou pagando. Estou bebendo por enquanto. Não sabe nem o preço? Não, não sei. Parece que o consumidor não anda ligando muito também pelo preço da cerveja. Vai pagar bem mais caro. Rede Manchete, Carnaval Brasil. Aqui na dispersão, a escola Império Serrano vai terminando seu desfile. Realmente um clima muito alegre. Aqui em bancadas não estão vazias, evidentemente. Mas algumas pessoas já foram embora. E nós vamos conversar com um personagem, uma pessoa que... Eu não vou apresentar ele. Você vai fazer aquilo que você está explicando. O senhor vai se apresentar. Então vamos lá. Quem é que está lá? A Rede Manchete em peso. Todos os sites... A Rede Manchete em peso. Quer dizer que agora eu virei... Como é que é o grito que você me ensinou? Olá, 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 olá. Se você lembram dele, é o Bob Nelson. Bob Nelson, como é que foi? O que você considerou de mais importante desse desfile do Império? A criatividade. A criatividade. O Império saiu completamente diferente de todas as escolas de samba. Não saiu com luxo exagerado, não saiu nas plumas nem em paetê Até o contrário, saímos com sucata E eu que já tenho 31 anos de Império, já virei sucata também Mas esse ano em relação, por exemplo, ao ano passado, o que lhe pareceu? Ah, gostei mais desse ano Eu achei mais... O quê? Porque é mais criativo Ficou diferente, você pode ver Passou a Padre Miguel, luxo Passou a Viradouro, luxo Passou a Portela, luxo Passou aí vem Império, sucata Não é diferente? Então pode terminar com aquele seu gritinho novamente Alô, Rede Manchete, alô, Paulo Stein Se você estiver me ouvindo, eu quero te mandar um abraço tricolor pra você, hein? Eu sou Fluminense, Império Serrano Rede Manchete, boa noite Por que que eu não entro naquela novela Ana, Raios e Trovão? Então, vamos lá com o Paulo Stein Obrigado, é isso aí Aí, é Império terminando o desfile de hoje Segundo dia de desfile das escolas de samba Do grupo especial Você sabe, nós já informando, já informamos Quarta-feira, três da tarde, é apuração E a Rede Manchete estará presente Acompanhando voto por voto De jurado por jurado Aquela torcida Grande Pela sua escola Bom, com essa imagem aí, a gente vai pro intervalo Já, já, a gente tá de volta Tá combinado? Rede Manchete O maior espetáculo da tela O maior espetáculo da tela Chegou o Chambursi Diet Iogurte de baixa caloria Se não fosse Chambursi Diet Essa cena não seria possível Essa também não Nem essa Muito menos essa Agora imagina essa cena sem Chambursi Diet Nem pensar Viver em forma é possível Chambursi Diet Fiuco Itachi A imagem real Olha a Kaiser aí, gente! A Kaiser Pega nesse carnaval Esse ano Pega na cabeça Cerveja Pega 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 A Kaiser Pega Kaiser A grande cerveja do carnaval E lá vem mais uma escola descendo a avenida Que foi pintada inteirinha com tinta nova cor Tinta nova cor Nota 10 em aderência 10 em cobertura 10 em durabilidade Tinta nova cor Para pisos, cimentados, muros e fachadas Agora você vai conhecer o Rio de Janeiro Clube Monte Líbano apresenta seu concurso de fantasias com os mais famosos astros das passarelas O 37º baile de gala, dia 12, terça-feira no Clube Monte Líbano Realização, Belino Melo e Arnaldo Montel Apoio Natan Joias As escolas de samba do Rio e São Paulo Os bailes, os desfiles de fantasia Todo o carnaval sensacional Nas revistas Manchete e Fatos e Fotos Não perca a pista do Disque Samba Você pode faturar uma picape Ford F1000 Turbo É só ligar para este telefone Repetir a palavra-chave que vai aparecer no seu vídeo durante o desfile E votar com o coração na sua escola preferida Disque Samba, uma atração exclusiva no Carnaval Brasil Olha aí Enquanto você tem essa imagem geral da passarela do samba O Disque Samba Você sabe como é que aconteceu, né? Você votou com a senha na escola do seu coração Agora é hora sem senha Você pode ligar, não precisa dizer senha alguma, né? E você pode ligar e votar na escola da razão Aquela escola que você achou que deve ganhar o Carnaval Entendeu? Você faz esse voto agora O telefone você sabe qual é Fora do Rio de Janeiro você diz que é 021 E o telefone é 552-3993 E eu explico mais uma vez como ontem eu fiz aqui e o Eliakim também O esquema é o seguinte Depois de computados todos os votos Até a meia-noite desta terça-feira Veja bem, só até a meia-noite que você pode votar, hein? Depois de computados os votos Vai haver um sorteio de... Por escola Por exemplo, você votou na... No Salgueiro, né? Aí vão pegar as pessoas que votaram no Salgueiro E vão sortear uma pessoa Vai sortear apenas uma pessoa do Salgueiro Uma pessoa que votou na Mocidade Uma pessoa que votou na Mangueira E assim por diante Das 16 escolas E aí vai ser que nem um sub-stake Você concorre E se a escola que você foi sorteado Fora ganhadora Você então ganha aquele for F1000 Turbo Zerinho Zerinho Que é o presente da manchete Entendeu? Quer dizer, é um esquema tranquilo O sorteio vai acontecer Antes da apuração Oficial Da Liga Independente das Escolas de Samba Que será na quarta-feira Às três horas da tarde E você vai ver tudo, tudo Aqui na Rede Manchete Bom, vamos ver agora Os ganhadores do Troféu Manchete Deste segundo dia de desfile Das Escolas de Samba Primeira escola que desfilou Viradouro Todos os integrantes da escola de Niterói Representados pelo presidente da escola José Carlos Monassa E pelos carnavalescos Max Lopes e Mauro Quintães Foram os ganhadores Do Troféu Manchete Pela escola Viradouro Segunda escola no desfile foi a Caprichosos de Pilares Ganhadores aí, Mestre Sala e Porta Bandeira Mirim Terceira escola Unidos da Tijuca Os músicos Vanderon no cavaquinho e Jorge Simas no violão de sete cordas Foram os ganhadores Aí os ganhadores pela Unidos da Tijuca Do Troféu Manchete Troféu Manchete na Portela para a Ala das Baianas Segunda escola no desfile foi a Caprichosos de Pilares E se você lê o irmão Ao pensar que eu sou A velha guarda foi o povo que nasceu Tá bonito Eu sou, eu sei que sou Mas fascinante De mais amor Nem sei que você Adoram O meu vídeo é o seu pai É no suê, suê É no suê, suá Não quero nem saber As salvas vão rolar É no suê, suê Troféu Manchete na Mocidade para o Samba Enredo Samba Enredo de autoria de Toco, Tiãozinho e Jorginho Medeiros Salgueiro, a comissão de frente ganhou o Troféu Manchete Salgueiro, a comissão de frente ganhou o Troféu Manchete Na Vila Isabel Na Vila Isabel o Troféu Manchete foi para Ilva Mar Magalhães Carnavalesco Pelo desenvolvimento do enredo Luiz Peixoto e Tomy Polka Troféu Manchete no Império Serrano para Fantasia e Alegoria Bem, nossos comentaristas indicaram sem ordem Quatro escolas no desfile dos dois dias Não tem ordem, eu vou citar aqui inclusive por ordem de apresentação Imperatriz, Viradouro, Mocidade e Salgueiro Para os nossos comentaristas, essas quatro escolas foram as que se destacaram Nos dois dias de desfiles Aí você tem a imagem da passarela do samba O pessoal está se desligando, né, assim aqui na passarela Passeando, vendo a pista de perto Vendo esse último dia de desfile aqui Bem, negócio seguinte Lembrando a você, o Disque Samba Continua Você agora vota na Escola da Razão E não se esqueça, até meia-noite de hoje, hein E participa ganhando Podendo ganhar aí um Forra FMU Turbo Zerinho, zerinho Logo em seguida, ao nosso encerramento aqui Você vai ter uma edição extra do Jornal da Manchete Fique ligado, hein Muito obrigado pela sua atenção Fique com a gente Rede Manchete O maior espetáculo da tela